Imaginem 300 influencers e as 50 marcas do digital juntas durante um fim de semana no Algarve com tudo oferecido. É verdade meus amigos, eu vou organizar o maior evento digital do país que se vai chamar Digital Meetup by Topics. Portanto eu vou fazer o lançamento da Topics neste evento, mas além do lançamento da Topics e da apresentação da Topics, vão haver uma série de atividades, vão haver uma série de marcas envolvidas também com ativações e portanto vou-vos fazer aqui um resumo de como é que vão ser estes dois dias. Peço-vos só para terem atenção que as imagens que vocês vão ver são imagens cruas, que ainda não têm a decoração que nós vamos fazer da Topics e portanto não pensem que a decoração vai ser dessa forma porque é um espaço cru que depois vai levar a nossa decoração. E como o tempo é valioso para toda a gente, aproveitei uma reunião que estava a fazer com o organizador do evento, fiz um briefer do que estava na minha cabeça para depois passar para a realidade e gravei essa reunião porque assim é menos uma coisa que tem que gravar, é espontânea e vocês vão perceber o que é que vai acontecer nesses dois dias. Vamos só fazer aqui um briefing das coisas que é para depois a equipa dela poder trabalhar e em uníssimo, todas as equipas estarem a trabalhar para o projeto e com o mesmo objetivo que este evento ser um sucesso. Tenho o check-in entre as 14 e as 18 horas, quando elas chegarem vai ter que haver o check-in do hotel, check-in depois ao lado da Topics, tem que ter alguém da Topics a dar uma pulseira, porque depois como vai haver muitas atividades que já vou falar à frente, as pessoas têm sempre que entrar nas atividades com a pulseira, sem a pulseira não vai ser possível fazê-las. Infelizmente nós não vamos conseguir receber todos os influencers e as marcas, na descrição temos um link de uma landing page, essa landing page vai ter um código para ter acesso à inscrição, tenho que mandar uma DM para tiago paiva underscore underscore ou para Topics chat e nós vamos mandar-vos a palavra passe para terem acesso à inscrição deste evento da Topics. Porquê que estamos a fazer isto? Porque não queremos que haja um exagero de inscrições de pessoas que não são marcas nem influencers, vamos fazer um filtro e assim é mais fácil para nós para ter que gerir todo este mega evento. E mais uma vez desculpem não ser aberto para toda a gente, mas prometo que para o ano vai ser aberto para toda a gente, este é só o ano zero. Haver um kit da Topics, de Welcome, um Welcome Kit, e até marcas que sejam patrocinadoras deste evento e façam ativação, também ter um kit que queiram oferecer se pagarem the right amount. Eu sei que para vocês, para quem não é influencer, é chunga não poderem vir ao evento, mas é um evento digital meet-up, o evento zero, isto é uma experiência que eu estou a fazer para lançar a Topics, mas depois quero repetir todos os anos, já com ticket-se para toda a gente, para fazerem network com influencers, com marcas, falar mais sobre o tema, ver palestras de pessoas que são boas em temas de digital e por aí fora. Mas tenho uma surpresa para vocês, é que vamos ter então o Greet & Meet às 19h. As pessoas vão se poder dirigir ao parque de estacionamento do autódromo do Algarve, quando as pessoas estão a entrar para o Welcome Drink, vão ter lá fãs que vão querer tirar fotos com essas influencers todos, e as pessoas antes de entrar no Welcome Drink, que é às 7h30, vão passar obrigatoriamente pelo Greet & Meet, tiram fotos com os fãs, etc. Acho que também é um momento que deve existir em forma de agradecimento aos fãs, porque todos nós no digital vivemos disto à custa dos fãs, portanto também acho que é importante haver este Greet & Meet. O Welcome Drink, então, temos que pôr uma decoração bonita, porque aquilo é muito feio, as cores da Topics são o azul e o rosa, tem que haver uma decoração à volta disso, temos que ter uma borboleta grande ali, metemos um palco com uma música ao vivo, e tem que ter uns pequenos canapés, porque eu não quero ninguém com fome na apresentação da Topics, que é o ponto alto do evento. Não é o ponto alto, mas é o primeiro ponto alto do evento. Depois disso, vamos subir as escadas e temos então a zona da apresentação da Topics. Vai começar por volta, tipo, das 8h30, assim, 8h30 a 9h. Vai ser uma apresentação mais ou menos de 40 minutos, temos um palco com uma cena de LED gigante, pá, como qualquer marca grande, como a Apple faz as apresentações, pá, estamos a falar de, sei lá, tipo, 5 metros, 6 metros por 12, uma cena gigante mesmo, eu tenho que parecer um anão à beira daquela merda. Depois da apresentação, as pessoas saem da apresentação, vão-se dirigir, vão atravessar a pista do autódromo, pá, são 100 ou 150 metros, vamos então para o jantar que vai ser na reta da meta. Uma sala, pá, é gigante, aquilo dá para comer lá 400 ou 500 pessoas, vamos fazer o jantar lá, mas antes do jantar, vamos ter então a cerimónia da Topics. Vai ser linda, mas vocês não vão poder saber, porque só vão ver o que é a cerimónia do lançamento da Topics, quando sair o vídeo da apresentação. Depois do jantar, festa, também aquela zona está feia para caralho, vamos ter que montar ali, tipo, uma espécie, tipo, de uma espécie de um recinto, não é? Já tem o bar que ajuda, não é? É importante termos gente no bar para não ser aquelas merdas, tipo, o pessoal está sempre à espera e é horrível. Pá, eu fazia a festa, tipo, até às, máxima, até às, tipo, 3h da manhã. É porque senão, imagina, pôs as pessoas no dia a seguir para terem atividades e o caralho, fodeu. Passamos para o dia seguinte, pequeno almoço do hotel, pá, podemos pôr um pequeno almoço mais tardio, às 8h ao meio-dia, mas, entretanto, já estão a acontecer as atividades. Antes das atividades, quero que hajam barracas bonitas, não é? Tipo, com as cores da Topics e assim, vamos ter um tatuador para tatuar de bordo o dia todo, quem quiser, cabeleireiro e barbeiro, maquilhador. Pá, depois vou querer ter uma cabana muito especial. A cabana resolução de bifes. Vão haver 300 influencers, há sempre malta com bifes. A minha visão na Topics é que é fazer o bem na comunidade e vocês vão perceber isso quando sair. Tipo, quem tem bifes, tenta resolver e falar, porque é falar que as pessoas se entendem. Então, eu quero uma cabana, literalmente, sem nada, só com o logo da Topics lá dentro e duas cadeiras, mais nada. E quem tiver bifes, pá, está lá uma menina à porta e deixa as pessoas entrarem, eles resolvem os bifes, saem, ficam amigos ou pelo menos, tipo, sem bifes na festa da Topics. Vai haver também, logicamente, ativação de marcas, não é? Atenção, se vocês tiverem uma marca, vocês podem contactar-nos para saber os valores destas ativações. Manda um poste e-mail que está a aparecer aqui e também vai estar na descrição. E nós mandamos os valores dos kits para ativações de marcas. E há de haver também outras ideias que eu ou tu vamos tendo, ou alguém da equipa vai tendo, para ter lá mais essas cabaninhas, tipo, basicamente o dia todo, para a malta que faz as cenas gratuitas bacanas. Depois temos yoga, pilates, que eu sei que as meninas vão gostar. Trenos ao ar livre, estou a ver aqui uma marca também que encaixa bem como ativação. Agora para os meninos. Aí, apaiva, que machista! Era só uma brincadeira. Como isto vai ser no Algarve Racing Resort, os influenciadores vão ter a oportunidade de conduzir um GT3 na pista e uma série de carros a dar uma volta no autódromo do Algarve. E algumas pessoas também vão conseguir conduzir um Fórmula 4. Eu aí acho que é preciso haver um briefing antes, mas quem quiser pode fazê-lo. Eu não sei se vou ter carronas para conduzir um Fórmula 4, porque aquilo já deve ser um perigo do caraças. De qualquer forma, eles têm todos os instrutores e a cena é toda profissional, não é para se preocuparem, mas vão ter essa oportunidade. Além disso, depois ainda vamos fazer uma corrida de kartings, porque eles têm o Cartódromo Internacional do Algarve, que é o maior da Europa, e vamos poder aqui fazer equipas de 4 e ver qual é que é a equipa que ganha. Até podemos pôr um valor para uma instituição e quem ganhar, escolhe uma equipa para dar solidariedade. Portanto, durante o dia todo vão estar a acontecer ativações. Depois as pessoas escolhem o que gostam e vão às ativações que gostam, não obrigamos ninguém. O almoço pode-se pôr, imagina, tipo das 2 às 3. Depois, o segundo ponto e o ponto mais importante para mim do evento, não é? Logicamente, que é o lançamento da Topics, que vai ser por volta das 5. Mas antes desse lançamento, vamos ter palestras na piscina. Nestas palestras vou querer pessoas de determinadas áreas, quer seja saúde mental ou tecnologia, que sejam cativantes, não é? E que as pessoas, mesmo sendo influencers, queres admirem. A partir desta ativação vai ser pela Briefer. Caso vocês não saibam, vocês se forem influencers, podem ir lá, registam-se, e conseguem ter acesso a trabalhos que as marcas vão lá e publicam. Portanto, é uma aplicação muito gira. Pá, imagina a malta estar na piscina, a beber um copo, a apanhar sol, pá, e está a ouvir alguém que admira. E depois fazemos, então, o lançamento da Topics. O lançamento da versão beta da Topics, onde aí vai ser disponível para toda a gente. Ainda não sei se vai ser logo disponível para toda a gente mesmo, ou se vai ser por fornadas. Não vou trabalhar isso com a equipa, porque há sempre um risco grande, porque eu sei que vai entrar muita gente ao mesmo tempo. Nós estamos a trabalhar, logicamente, em toda a parte da cyber-segurança, em toda a parte da app não partir. Claro que é muito mais seguro nós irmos abrindo aos bocados. Me sinto um bocado mal das pessoas estarem a esperar dois anos e depois ainda terem que esperar mais tempo. Eu depois dou-vos novidades. Se fazemos o lançamento público logo para toda a gente, ou se vai ser só, tipo, imagina, cada influencer que está na festa pode convidar, por exemplo, tem um link em que esse link só dá para, imagina, 500 pessoas. E depois no dia a seguir mais 500, estás a perceber? Escada a escada, no fundo. Ainda vou decidir. Gostava que me dissessem nos comentários se eu devia abrir a app para toda a gente no dia 30 de setembro ou então fazer as tais fornadas de 500 a 500. Desde a apresentação da Topics, no dia anterior até o lançamento da Topics, só os influencers e os testers é que vão ter acesso à app, porque quando a app for lançada, já têm tudo ok e poderem convidar as suas comunidades para entrarem nas comunidades deles da Topics, ok? Pois no lançamento quero que haja um countdown, um 10-9-8 pela banda que vai estar a tocar. Provavelmente pego eu no microfone e faço o countdown, até junto a minha equipa toda da Topics fazemos o countdown juntos. E aí queria que houvesse também um fogo de artifício, era giro. Com as nossas cores, de azul e rosa sempre. E depois aí começam a entrar coqueteles, começam a entrar comida, barbecue na piscina, juntamos ali a malta toda, a malta está a comer, a beber tranquilo, a apanhar sol e fazemos um lanche a jantarado. Depois disso ainda vamos ver, ainda estou a decidir se faço uma segunda festa nesse dia ou se deixa a malta descansar e se vai para a festa quem quiser, sempre que é sempre mais um custo elevado para mim, ainda estou a pensar o que é que faz sentido. E depois para quem vier ao evento vai saber se há a segunda festa ou não, porque ainda não tenho essa certeza, mas uns dias antes do evento vocês vão ter acesso a essa toda a informação. E acho que é isto, depois no dia a seguir é pequeno almoço, espero que vocês tenham percebido que este mega evento vai ser incrível e não se esqueçam que vocês podem comprar o vosso username em topicschat.com, o link está na descrição.